Fala, lindonas do meu canal, tudo bem com vocês? Como é que foram as vendas de vocês aí, meninas, nesse mês de abril? Como é que foi? Me contem aqui, tá? Que eu vou contar. Como sempre, eu trago esse quadro aqui todo mês, mês a mês, como foram as vendas de cada mês. Então, se você gosta desse conteúdo, empreendedorismo aqui na minha loja, então já segue aqui o canal, já fica aqui comigo e bora pro vlog. Então, meninas, graças a Deus, as vendas vêm melhorando bastante aqui na minha loja, Deus tem abençoado muito, tá? Só que assim, não é tanto, não, não vou mentir pra vocês, tá? Como sempre, é bom a gente trazer sempre a verdade, falar a verdade, porque assim, tem pessoas que falam que vendem horrores, isso e aquilo ou outro. E muitas pessoas que assistem a gente, acham que a gente vende horrores e acaba adoecendo a mente porque essa pessoa não está vendendo horrores, né? Então, eu trago sempre aqui a verdade pra vocês, tá? Mas assim, graças a Deus, pra ver se aqui teve uma fase aí muito difícil que eu passei, mas graças a Deus, Deus tem, é assim, né? Me sustentado e tem melhorado, claro, mas, mas assim, sabe? É, como é que se diz? É esforço, muito esforço, muita divulgação, por isso que eu falo pra vocês, tá sempre divulgando a loja de vocês, procurando saber aí os sites de, assim, né? Sites não, como é que se diz? O aplicativo aí que você pode estar entrando nos grupos aí e tá divulgando a tua marca, divulgando as tuas coisas. É, não tenha medo nem vergonha de divulgar as tuas coisas não, porque isso é muito importante pra que colabore, para que as vendas da tua loja venham a melhorar aí muito, tá? Deixa eu sair daqui, porque o meu filho tá fazendo zoar daqui. E então, meninas, Deus tem abençoado, mas eu tenho lutado, né? Porque é aquele sistema, né? Que a palavra do Senhor diz, é, trabalha aqui, eu te ajudarei, né? Então, eu vou, tô sempre constante nos grupos, postando as minhas coisas e correndo atrás de meus objetivos. É, e eu trago sempre esse quadro aqui, porque é um quadro que as meninas gostam e acham legal, e outra coisa também, meninas, o que eu falei a respeito, assim, né, de não adoecer a tua mente, porque tem muitas meninas que acompanham várias meninas de youtuber, aí, né, tipo youtuber como eu, como outras, que, tipo assim, fica dizendo que tá vendendo horrores, e se aquilo ou outro, aí as pessoas, as meninas que acompanham, fica se perguntando, meu Deus, por que que eu não tô vendendo na minha loja? O que é que tá acontecendo? O fulano vende tanto, e por que eu não vendo tanto? Entendeu? Aí, isso acaba do ensinamento das pessoas, por isso que eu digo pra vocês, procura, não, tá? É, como é que se diz, gente, o meu cavalete tá aqui, né, que vocês tão vendo, tá chovendo muito, tá, aqui na minha cidade, e eu não desci ainda pra levar ele, tô procurando o momento certo, procurando o momento certo pra descer pra levar ele, porque tava chovendo muito, aí agora, eu dei uma parada aqui no vídeo que eu tava gravando pra vocês, e fui ali fazer um negócio, aí agora o sol começou a invadir aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês, ó, dá pra ver, né? Ó, graças a Deus, né? Eu mesmo, eu amo chuva, tá? E então, meninas, o que que acontece? As vendas melhorou bastante, agora aqui, assim, como eu tinha muita mercadoria, que eu sempre falo, né, que eu tinha muito estoque parado, muita coisa, porque pra quem não sabe, que chegou aqui agora, que caiu aqui de paraquedas, tá? Já se inscreva aqui no canal, tá bom? Eu tinha loja de roupa lá no bairro, no bairro, né, numa garagem, tá, a minha loja era, então, depois eu mudei essa loja, trouxe essa loja pra cá, pra o quarto do meu apartamento, e tô aqui, tem dado super certo, Deus tem abençoado muito, tá, como é que se diz? Pra onde você for, leva Deus com você, porque Deus é a nossa base, o nosso sustento, se você coloca tudo na mão do Senhor, Deus vai abençoar, entendeu? Deus vai, e principalmente, quando é uma coisa do coração de Deus, entendeu? Então, foi isso que eu fiz, tá? Comecei a sair de lá do bairro e vim, coloquei minha loja aqui, e graças a Deus, tá tudo bem, eu saí do sufoco que eu tava aqui, que era muita despesa, né? Meninas que... Gente, quem é que tá aqui no canal já, desde o início, tá? Comente aqui, que eu quero saber, vocês que me acompanham desde quando eu tinha loja lá no bairro, tá? Eu quero saber, comente aqui nos comentários, porque, como é que se diz? Já faz, parece que é seis meses, ou é cinco meses já, que eu trouxe a loja pra cá, e que tô morando aqui, não, que eu tô morando aqui, eu acho que é uns quatro meses, gente, é uma coisa assim, porque eu trouxe a loja, só que de início eu não fiquei logo, né, de vez, mas parece que é cinco meses, não, é seis meses mesmo, gente, que eu já tô morando aqui, na realidade é essa, são seis meses, lembrei agora, e então, aí eu trouxe a loja pra cá, e aos pouquinhos no início e depois, e assim, as vendas melhorou muito, no início não foi fácil aqui, por quê? Porque é um bairro novo, não tem muita gente morando ainda, tá? Olha só, meninas que me acompanham, tem um vídeo aí meu, que é o tour do meu apartamento, antes da reforma, antes de tudo, eu vou tá deixando ele aqui nos cards, tá? Porque assim, as meninas estão sempre me perguntando nesse vídeo, inclusive vou trazer depois um vídeo aqui no canal, falando sobre o apartamento, né, como é que ele tá, e o que que acontece? Estão me perguntando nos meus vídeos aí, e no Instagram, tá? Sobre, como é que se diz, se já entregaram todos os apartamentos aqui, e não, tá? Não entregaram todos, falta, acredito que é um, dois conjuntos aqui, tá? Teve uma menina que me falou comigo, até ontem, no Instagram, perguntando, Então, se você acompanha aqui no canal, Lindona, eu respondi pra ela lá no Instagram, mas tô respondendo aqui, que não, ainda falta entregar dois conjuntos. Então, gente, então, no início, é muito complicado, né, você se mudar de um bairro para o outro, e as vendas não foram muito boas, e lá também, desde quando eu abri a loja aqui também, quando eu abri, aconteceu o que aconteceu, o que aconteceu no nosso mundo, né, que foi essa doença que aconteceu, mas assim, não foi fácil pra mim, desde o início, eu venho lutando e relutando, por isso é a importância de você lutar pelos seus sonhos, e saber aquilo que você quer, e aonde você quer chegar, tá? Porque desde quando eu abri essa loja, não foi fácil, foram muitas batalhas, muitas lutas, pra mim poder conseguir alavancar, e eu confesso pra vocês, tá, que eu ainda não estou no meu melhor momento, em relação à loja, em relação à vendas, tá? Tem melhorado, tem, mas ainda não é aquilo que eu esperava, entendeu? Não é ainda, por isso que eu falo pra vocês, que muita gente romantiza o mundo do empreendedorismo, principalmente na área de moda, de roupa, quem vai vender roupa, como sacoleira, como lojista, acha que a gente ganha horrores e rios de dinheiro, e não é assim, tá? Em cada 100 pessoas, eu acredito que 2 conseguem, sabe, explodir aí nas vendas, porque existe muita concorrência, cada dia que passa, todos os dias aparece 4 ou 5 empreendedores no mundo da moda, tá? Que é um mercado muito bom, em relação a sim, sabe? porque você não se esforça muito, mas assim, é muito competitivo, e agora que abriu agora os fornecedores, né, eles abriram muito, né, abriram muito pra todo mundo, então, o que que acontece? Acredito que muitas meninas aí, principalmente as que mexem muito com o negócio de, com a internet, né, sabe onde comprar, tem mais acesso, então, isso ficou muito liberal pra todo mundo, não só para o empreendedor, como pra as outras pessoas normais, vocês estão entendendo o que é que eu quero falar aqui pra vocês, o que eu tô falando na realidade, então, ficou muito acessível, então, o que eu quero dizer é assim, né, que todo mundo pode comprar roupa em qualquer lugar, em qualquer site, e tudo, além de ter a competitividade, não sei nem como eu consegui falar essa palavra, se eu for falar de novo, eu não vou conseguir, então, então, o que que acontece? Em relação, além de ter muita gente, a gente competir com vários lojistas, sacoleiras, ainda até agora temos que competir com o próprio atacadista, com o próprio atacadista, porque eles estão abrindo muita guarda pra qualquer pessoa comprar, aí pronto, aí por isso que, como aí se diz, é muito competitivo esse mercado, e a gente não tá vendendo muito bem, infelizmente, né, infelizmente é a realidade da vida, aí, o que que acontece? Por isso que eu sempre trago esse quadro aqui, né, de como foram as vendas, né, cada mês após mês, e assim, melhorou muito, mas ainda não é o esperado, tá, eu não viajei, eu tô naquela tecla, de colocar o que eu tenho pra fora, e tá colocando, 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 pra vocês verem, gente, o último vídeo que eu gravei, tá, vou tá deixando ele aqui nos cards, tá, que foi, deixa eu lembrar de que foi, lembrei, gente, que foi de como não errar na hora das compras, né, dicas para iniciantes, né, o último vídeo que eu gravei, vou tá deixando ele nos cards, que é assim, gente, como é que se diz, muita gente, é, que foi como não errar na hora das compras, que é o que aconteceu comigo, é, por isso que eu, é, tô colocando as roupas pra fora, né, porque o que aconteceu comigo de errar muito na hora das compras, gente, eu errei muito mesmo no início, então, o que é que acontece, então, eu tinha muita coisa pra se jogar pra fora, né, infelizmente, e eu acredito que muitas meninas aí, tá, que tem canal no YouTube, é, que tem loja de roupa também, é, erraram muito na hora das compras, e tem muitas meninas que traz todo mês, ah, eu comprei isso, comprei, vendi horrores, né, eu sempre bato nessa tecla, porque é pra você não adoecer a sua mente, e achar que é só você, que não está vendendo, tá, porque o tempo não tá bom pra todo mundo não, tá bom, é, como é que se diz, e o que que acontece, então, esse, esse vídeo que eu, que eu tô falando, que eu, é, como é que se diz, tinha muitas peças guardadas lá, e falei, né, como não errar na hora das compras, pai e tal, porque eu errei muito, e esse, esse, esse erro meu, foi o que me, é, foi um erro que depois foi benéfico, porque depois, né, esse dinheiro voltou pra mim, mas o que que acontece, é, deixa eu lembrar, gente, eu me esqueci, então, sim, aí o que que acontece, por isso que eu, não tô ultimamente viajando, eu tô apostando, tô reinventando as peças, é, botando de um jeito, de outro, foto de um jeito, foto de outro, combinando com isso, combinando com aquilo, que eu quero me livrar dessas peças, entendeu, aí, por isso, que eu não tô viajando, não é porque eu não estou vendendo, tá, graças a Deus, eu estou vendendo, mas estou vendendo aquele sistema, por isso que eu não sou muito a favor, da promoção, estou vendendo aquilo que eu tenho, entendeu, e, como é que se diz, pra depois, eu dá, tô fazendo tipo aquela limpeza na loja, tá, dando aquela geral, pra poder depois, entrar com peças novas, tá, gente, é isso que tá acontecendo comigo, é por isso que esses dias, não viajei, não pedi mercadoria, gente, é, como é que se diz, não adianta você tá pedindo mesmo de mercadoria, se você não tá vendendo, você tá só, acumulando, acumulando, entendeu, então tenta dar um jeitinho, de, um jeitinho, um jeitinho brasileiro, né, combina uma coisa com a outra, uma peça com a outra, tira a foto dela com, tipo, é um short que tá lá, que só a misericórdia de Deus, que ele não sai, né, então, tenta combinar ele com outra peça, ele sozinho, ele de um jeito, ele de outro, veste ele, faz provador, faz provador com vários tipos de blusas, e assim vai, até que essa peça saia, que em nome de Jesus, ela vai sair, né, temos que reletar que ela vai sair, uma hora ou outra, ela vai ter que sair, gente, a minha plantinha ali, a bichinha, alguém veio aqui da minha casa, e, como é que se diz, é, gente, fiz que planta linda, isso e aquilo, depois a bichinha ficou desse jeito aí, olha como é que ela tá, murchinha, a bichinha, nada a ver com o assunto, né, só pra descontrair, então, o que que acontece, aí, eu não, não trouxe mercadoria, e graças a Deus, gente, deixa eu mostrar pra vocês aqui, tá, vocês que ainda estão aqui no canal, que a loja tá super vazia, vazia mesmo, como eu tô vendendo, mas não tô vendendo horrores, a verdade é essa, então, eu ainda tenho um bocado de mercadoria, ó, tá vendo aqui, os cabelos aqui tá vazios, ó, tá vendo, ó, ó, gente, tem uma roupa aqui, é impressionante, sabe as coisas, tem uma blusa aqui, que só a misericórdia de Deus, gente, eu não suporto mais olhar pra cara dela, é, gente, vai maratonar aí nos vídeos, tá, se inscreve aqui no canal, como sempre, tô trazendo dicas de empreendedorismo, dicas pra iniciantes, pra meninas que vão abrir loja, tá, deixa eu mostrar pra vocês, tem uma blusa que eu não suporto olhar pra cara dela, mas, ela não vai me vencer, tá, e ela vai ter que sair daqui, em nome de Jesus, uma hora ou outra, gente, pra vocês terem uma ideia, essa blusa, ela foi, pra casa de um cliente, a gente comprou aqui, experimentou, levou, depois a cliente foi e trouxe a blusa, que é essa daqui, deixa eu mostrar pra vocês, é essa blusa abençoada aqui, ó, gente, essa blusa daqui, sem mentira nenhuma, tá, eu acho que ela tá, quase um ano que ela tá aqui na loja, quase um ano, e ela ainda não saiu, gente, ela é boa, tá, é bonita, a blusa é bonita, tem a costura maravilhosa, tá, é uma peça muito bonitinha, muito mimosinha, ó, ó, os botões, ó, a costura, muito lindinha essa blusa aqui, ó, tá vendo, ela é tipo um croppetzinho, que amarra, tá, só que eu não sei por que ela não saiu, mas, deixa ela aí, pode ficar aí, querida, uma hora ou outra, você vai sair em nome de Jesus, que eu creio, entendeu, e o dinheiro que eu paguei nela, vou lucrar muito mais com ela, entendeu, porque ela é uma peça, gente, essa peça, ela é uma peça atemporal, tá, porque bolinha, sempre, sempre tem alguém que gosta de bolinha, só que essa daí, ela não saiu, infelizmente, ela não saiu ainda, mas ela vai sair, que eu creio, então, por isso a importância, né, de comprar peças atemporais, e ela combina com calçadinhos, né, ela combina muito com uma calçadinha, com a bermudinha, mas, ela está aí, gente, é tão cedo, eu tô gravando aqui pra vocês, ainda vou até, é logo cedinho, tá, é, agora, já que o sol abriu, eu vou tá levando o meu cavalete lá pra baixo, pra fazer a propaganda da loja, todo dia, é essa penitência, todos os dias, por isso que eu falo, a importância de tá divulgando teu negócio, é sofrido, muitas vezes a gente não quer, tá apostando, tá com preguiça, gente, é incrível, né, e eu, que eu, todo dia, eu tenho que levar esse cavalete lá embaixo, descer essas escadas, levar ele, e colocar ele lá na frente, tá, que é onde tem um fluxo de gente, que passa lá, e eu, levo todos os dias, é, desço as escadas, tá, e ele é pesado, que ele é de madeira, e também ferro, eu acho que é ferro, ou aeroníneo, eu não sei exatamente, o material dele direito, e ele é pesado, e todo dia, eu vou, subo e desço, levando ele nas escadas, e haja varizes, né, porque só a misericórdia de Deus, e então, gente, aí é isso, tá, o vídeo de hoje, foi um vídeo mais descontraído, só, trouxe aqui, né, como sempre, esse quadro maravilhoso, que eu sei que vocês gostam de acompanhar, quero que vocês comentem aqui nos comentários, como é que estão a venda de vocês, tá, comentem aqui abaixo, tá bom, como é que se diz, se inscreve aqui no canal, tá, meninas, pra fortalecer, pra ajudar esse canal a crescer, tá, meninas, eu sei que isso não vai custar nada pra vocês, vocês se inscreverem, vocês me ajudarem, como sempre, eu tô sempre trazendo dicas de empreendedorismo pra vocês, então, maravilhosas, se inscreve no meu canal, já curte, já comenta, tá bom, que o Papai do Céu abençoe muito a vida de vocês, que abençoe as vendas de vocês, tá, vou tá trazendo aqui um vídeo, tá, falando sobre a questão do dia das mães com vocês, tá, vou tá trazendo um vídeo top aqui, tá, que o Papai do Céu abençoe muito e tchau, já se inscreveram no canal, maravilhosas, olha meu bebê, menina, olha, que bebê lindo, tá, mamãe, minha gente, olha, olha mamãe, pra elas verem como tu é todo lindo, maravilhoso, e tchau, uh, ele vai pular, olha, e aí, e aí,